Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? E dando continuidade aqui, a leitura aqui do Evangelho Estamos seguindo em firme no propósito de duas leituras do Novo Testamento e duas leituras do Antigo Testamento E eu estou aqui agora no Evangelho de Lucas Já falou aqui acerca do nascimento de João Batista No capítulo 2 fala acerca do nascimento do Senhor Jesus Diz assim Lucas 2, verso 1 em diante E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino, presidente da Síria E todos iam alistar-se, cada um, à sua própria cidade E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judéia A cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi Afim de alistar-se com sua mulher, Maria, desposada com ele A qual estava grávida E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz E deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou-o em uma mão de douro Porque não havia lugar para eles na instalagem Não havia lugar para o Senhor, olha só, na instalagem Porque eram umas datas festivas, comemorativas E, enfim, vamos dar prosseguimento aqui à leitura Depois eu vou falar para vocês aqui um pouquinho daquilo que o Senhor ministrou ao meu coração Ora, verso 8 Havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo E guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles E a glória do Senhor os cercou de resplendor E tiveram grande temor E o anjo lhes disse Não temais, porque eis a que vos trago novas de grande alegria Que será para todo o povo Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador Que é o Cristo, o Senhor E isto vos será por sinal Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura E no mesmo instante apareceu como anjo uma multidão dos exércitos celestiais Louvando a Deus e dizendo Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens E aconteceu que, ausentando-se deles, os anjos para o céu disseram os pastores uns aos outros Vamos, pois, até Belém e vejamos isto que aconteceu E que o Senhor nos fez saber E foram apressadamente e acharam Maria, José e o menino deitado na manjedoura E vendo-o divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita E todos que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam Mas Maria guardava todas estas coisas Conferindo-as em seu coração E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus Por tudo que tinha ouvido Ouvido e visto Como lhes havia sido dito E quando os oito dias foram cumpridos para circuncidar o menino Foi-lhes dado o nome de Jesus Que pelo anjo lhe fora posto Antes que no seu ventre fosse concebido E cumprindo-se os dias da purificação dela Segundo a lei de Moisés O levaram a Jerusalém Para o apresentarem ao Senhor Segundo o que está escrito na lei do Senhor Todo macho que abrir a madre será consagrado ao Senhor E para oferecer o sacrifício segundo o disposto na lei Um par de rolos ou dois pombinhos Pois bem Vou finalizar a leitura aqui Mas eu vou trazer aqui uma breve explicação De tudo aquilo que eu fui ministrado A cerca do nascimento de Jesus Cristo A gente vê que ele já nasce em uma situação complicada Porque em outro evangelho fala que ele fugiu José teve que fugir Porque heróis queriam matar Queriam matar as crianças menores de dois anos E a gente percebe aqui o cuidado de Deus Nessa leitura Por que? Como assim o cuidado de Deus? Aqui a leitura que a gente acabou de ler Nos mostra que Deus revelou O nascimento de Jesus Cristo Para uns pastores Em outro evangelho fala que eles eram sábios Falam que eles eram Homens de muitas posses de bens Outras passagens falam que Esses pastores levaram presentes para Jesus Logo ali no nascimento de Jesus Cristo Que presentes eram esses? Ouro Mirra E incenso Presentes ali valiosos E a gente Nota no decorrer da leitura Que José era um cara que vivia Ele era carpinteiro Como muitos de vocês sabem Só que ele teve que Abandonar a carpintaria dele Ele teve que Sair Para cuidar de um propósito Que Deus o confiou Qual era esse propósito? Jesus Cristo A gente percebe na leitura Que antes mesmo de Jesus Cristo nascer O anjo já tinha dito o nome dele para Maria O que é que o nome de Jesus Cristo significa? Javé salva Deus é a salvação O Cristo O Salvador Jesus Cristo ali era o Salvador A missão dele era o que? Uma grande missão Salvar o mundo E essa missão foi confiada a José e a Maria E eu quero dizer para vocês Se Deus confiou para você uma grande missão Não se preocupe com os recursos Porque o recurso Está ali no Está Na missão O recurso está ali na missão A missão E a missão Traz o recurso para você Como é que Como é que o recurso veio até José? Quando José Teve que sair da terra dele Foi para Belém Para o nascimento de Jesus Cristo Logo depois que Jesus Cristo nasceu Heróis Quis matar Quis matar os meninos Até de dois anos Porque ele não sabia quem era Jesus E os magos Esses pastores não voltaram para falar Com Heróis E Jesus Cristo foi sustentado Foi mantido ali Eu creio eu Que aqueles presentes que os magos levaram Até Jesus Até José e Maria Para o nascimento de Jesus Cristo Mantiveram ele Os tempos Que ele estava fugindo ali de Heróis Porque José teve que fugir de Heróis Porque a ordem era para matar as crianças E como era que ele ia sustentar Se ele não estava mais Realizando o ofício dele E ali eu percebo o cuidado de Deus Para com Jesus E para com José e Maria Da mesma maneira Esse cuidado de Deus é para nós O que é que está escrito na palavra de Deus? Todas as coisas cooperam juntamente Para o bem daqueles que amam a Deus Amém meu amado? E que o Senhor Assim como ele ministrou meu coração Ele venha ministrar o teu coração Que você apenas venha a crer Não venha a duvidar no seu coração De que se Deus te confirma uma boa obra Uma grande obra Ele vai mostrar o recurso Para você realizar Amém? Se você gostou desse vídeo até aqui Curta, comente, compartilhe E é só o começo Até os próximos vídeos Valeu!